Olá, eu sou o Francisco Calaça, professor da Faculdade Senai Fatesg, e hoje nós vamos falar sobre aplicações de inteligência artificial na indústria, o nosso momento IA na indústria. No episódio anterior, nós vimos o que é processamento de linguagem natural. Lembra? Se você perdeu esse episódio, se liga lá que está especial. E agora, nós vamos ver com um pouco mais de profundidade como que a NLP trabalha, como que a NLP gera esses resultados. Inicialmente, é importante dizer que, para que eu tenha um modelo de NLP plausível, eu preciso ensinar o idioma para a máquina. Eu preciso treinar o computador para que ele entenda as palavras. E o que quer dizer entender as palavras? Quer dizer, saber como que essas palavras se ligam com outras e, após uma palavra, qual a próxima palavra eu espero. Por exemplo, se eu falo assim, o gato saiu de casa. Então, eu vou treinar o computador no sentido de que gato é algo que pode sair de um outro lugar. É simples assim. E ainda, a gente tem as preposições que, às vezes, a gente nem considera muito na fala. A gente tira as preposições e o sentido, às vezes, permanece. Algumas preposições, elas mudam o sentido. Então, o que é importante e o que não é, o treinamento vai aprender a fazer. Para treinar, a gente vai precisar de realmente deixar a máquina exposta a textos, a linguagem, por muito tempo, até que ela descubra os padrões onde vem cada palavra, cada palavra que aparece depois de cada palavra e como essas palavras se interligam. Por exemplo, ficaria estranho eu falar assim, o celular, água. Por quê? Não houve uma ligação que eu, Francisco, tenha aprendido ao longo da minha vida. Ou, por exemplo, o sol cozinhou. Quando eu falo o sol cozinhou, olha só que interessante. Eu já ligo no fato do sol ser quente, então pode ter sido o fato do sol estar quente. Viu a correlação que o meu cérebro fez? Então, isso é o que eu chamo de treinamento. O treinar é quais palavras podem se relacionar ou não com outras. E no relacionamento, qual é o sentido que aquilo ali estava dando. Uma vez treinada a rede, eu vou apresentar para a rede um texto e vou pedir para ela respostas desse texto. Aqui eu estou chamando de rede a rede neural, tá? É o jeito, é o jargão dentro da inteligência artificial que a gente chama inteligência artificial. Então, eu vou apresentar para a rede neural um texto e vou perguntar para essa inteligência artificial, para essa rede, informações que estão lá e ela vai conseguir localizar e extrair de forma mais eficiente. Vamos a um exemplo. Eu vim aqui na Wikipedia e peguei um texto sobre os Estados Unidos em inglês. Aqui tem um ponto importante do fato desse texto estar em inglês. É porque existe uma vasta dão de modelos treinados em inglês para processamento de linguagem natural. Quase todos esses trabalhos surgiram primeiro no idioma inglês. Então, é muito fácil você construir um processador em inglês. Para você que está começando, esta é a sugestão. Comece fazendo seus experimentos com o idioma inglês, porque você já baixa vários modelos prontos na internet. Vamos lá. Aqui eu estou descrevendo uma introdução aos Estados Unidos. Aqui está nesse primeiro parágrafo. Se a gente for ler, fala um pouco da população. Tem aqui a questão dos Estados. Em algum lugar aqui eu tenho quantidade de Estados. Tem e vai. Eu vou pegar este texto. Vou fazer um Ctrl C e vou lá no Collab. A gente já está usando esse Collab há um tempo. Esse Collab é uma ferramenta do Google para você poder processar a inteligência artificial de forma simples. Não precisa instalar nada. É só acessar Google Collab. E aqui, pessoal, já está o código que eu já fiz preparando esse vídeo. Onde eu instalo as bibliotecas, executo. Aqui eu baixo o modelo já em inglês. São esses modelos aqui. Bert Lane, Largue Uncase, Bert Largue Uncase Holy Words. Ou seja, são esses modelos que já tem o idioma inglês pré-processado. E aqui, para terminar, eu criei um loop onde eu fico perguntando um texto e uma questão do texto para que o computador possa me responder. Então aqui eu vou colocar aquele texto que eu peguei na Wikipedia. E aí agora eu vou entrar com uma questão, né? Que é esse código que eu coloquei que entra com uma questão. Por isso que ele está perguntando. Vou perguntar how many states? How many states? Entra. Ele localizou no texto, né? A ideia é que ele localize no texto. Ele falou 50. Olha que interessante. E se você ler o texto, ele conseguiu, ao longo da leitura do texto, descobrir onde é que é que tem a palavra ou a questão dos estados. E é interessante que quando eu falo how many, ele entendeu que é quantos. Então, ele me respondeu adequadamente. Eu posso fazer uma outra pergunta aqui sobre os Estados Unidos. Eu vou repetir a pergunta, né? Quero perguntar de novo. What is the population? Qual é a população? Aí ele trabalha e ele descobriu que é over 331, em torno de 331 milhões. Se você ler o texto, ele comenta um pouco ao longo aqui do texto, né? Que a população está cerca de 330 milhões. Vamos fazer mais uma outra pergunta aqui que esse texto pode ser que me responda, né? Como é oficialmente reconhecido? Como um dos países megadiversos ecologicamente. Olha só que é o que ele está falando aqui, ó. Ele tem clima, geografia e também é conhecido como um dos 17 países com maior diversidade ecológica. Bom, isso é o NLP. É a capacidade que você está dando para o computador de pegar um texto que não é um texto preparado para o computador, né? Tabulado, com coluna nome, endereço, telefone, do jeito que a gente está acostumado a ensinar o computador. Pega um texto comum, um texto igual nós, humanos, costumamos trabalhar. E podemos, a partir desse texto, fazer perguntas ou extrair informações desse texto de forma mais humanizada. Como eu disse no vídeo anterior, vou repetir. Através disso, nós conseguimos aproximar mais as ações do computador com as ações do homem. A interface homem-máquina fica mais suavizada. Menos dura de aperte o botão tal para fazer isso ou digite a opção tal para fazer aquilo. Porque não é assim que a gente conversa com os nossos amigos, né? A gente conversa com os nossos amigos naturalmente. E por isso chama processamento de linguagem natural através da inteligência artificial. Gostou? No próximo episódio, nós vamos fazer em português. Vamos procurar um modelo em português que dê conta de responder o idioma português. Lembrando que o idioma português é um pouco maior e mais extenso que o inglês. E bem menos trabalhado em termos de NLP. E aí vamos fazer perguntas em português para o computador. Se você está gostando, não deixe de compartilhar o vídeo com os seus amigos. E até a próxima!